Olá, meus amigos, a vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais, continue me seguindo no Facebook, no TikTok, no Instagram e no nosso canal no YouTube. Hoje, nossa caminhada veio aqui em outro setor. Essa estrada pertence ao município de São José de Espinharas. A gente, para chegar até aqui, saímos da nossa residência, viemos pelo Conjunto José Marco de Souza, e já estamos aqui na estrada que dá acesso ao município, aliás, a estrada que pertence ao município de São José de Espinharas, na zona rural. Várias residências foram construídas aqui nessa área, e nós vamos mostrar para vocês aqui esse caminho que, na sequência, nós vamos sair na BR-230, que já é o nosso município de Malta, já pertencendo ao município de Malta. Minha esposa Josiana, Cachorrinha Mel, nós vamos mostrando para vocês. aqui, olha, aqui, olha, aqui, olha, é uma residência, aos cachorros, muitos cachorros, na estrada que pertence ao nosso amigo Dida, né? É a residência de Dida, de Selma, aqui, olha, uma área de lazer que eles transformaram a sua residência, além de ser bastante confortável, uma área de lazer, e para ele é a família, né? Ali na sequência, é a chacrazinha de velho, da oficina, de Marlene, aqueles vinhos, vêm, final de semana, vinham com mais, com mais frequência, né? vinham com mais frequência, né? quando Theo, Theo era vivo, né? Então, aqui, olha, a chacrazinha de Marlene de velho, ali é a piscina, né? Bem organizadinha. Então, gente, aqui vamos sair na BR-230, que já pertence ao município de Malta. Vamos seguir mostrando alguns pontos dessa nossa caminhada na manhã deste sábado, dia 1º de junho de 2024. Já entramos no mês das festas juninas, no mês de São João. Vamos seguindo com a nossa caminhada, mostrando para vocês alguns pontos da zona rural do município de Malta e de outros municípios que nós conseguimos chegar. Aqui, olha, mais residências aqui, olha, foram construídos bastante residências aqui nessa área. E os cachorros não param de latir. Não param de latir. E aqui, olha, mais construções aqui nessa área, né? Quer dizer, é uma área que está tendo bastante investimento. Muitas pessoas que querem o sossego, a tranquilidade, optam aqui por essa área que pertence ao município de São José de Pinharas. lá na frente é a BR-130 e aí nós vamos mostrar para vocês que a gente sai da área pertencente ao município de São José de Pinharas e vamos entrar no município de Malta. Olha aqui, gente, muita gente plantou milho aqui nessa região, né? Agora nós estamos aqui com o nosso foco, com a nossa caminhada, mostrando para vocês essa parte aqui da zona rural que pertence ao município de São José de Pinharas. Nós vamos sair lá na BR-130 que aí já já é município de Malta. Aqui mais uma residência. O cachorro ali está avisando que está passando gente na estrada, né? Estamos chegando na BR-130 que aí nós estamos saindo do município de São José de Pinharas e entrando aí no município de Malta. Como vocês podem ver, os carros já estão passando ali na BR-130. Então a nossa caminhada hoje a nossa caminhada foi nesse percurso para a zona rural que pertence ao município de São José de Pinharas para mostrar para vocês alguns pontos, algumas construções. Fica próximo à cidade de Malta, né? As pessoas que construíram para cá são pessoas que moravam em Malta. Alguns ainda moram, mas eu gosto de vir para passar os finais de semana com as suas famílias. Nós vamos pegar aqui a BR-230 retornando para Malta. Ali eu vou mostrar para vocês uma placa que é o Cicciroval ali na frente, olha. ali a placa indicando que o bairro e o restaurante de Gil é a 2,5 km. Então vou mostrar aqui para vocês ali a placa sinalizando que se eu quisesse para o restaurante de Gil ela tinha essa estrada. Lá na frente ali é o sítio do meu amigo Cicciroval e sua esposa Cicciroval, o pai de Cicciroval. E aqui olha gente aqui é a placa que foi colocada pela gestão municipal mostrando que essa estrada dá acesso ao Pão Ferrado que é a 100 metros ali em Cicciroval lá na frente. Pitombeira 1,5 km Areias 2,7 km Macapá 4 km Culpira 7,5 km e Velha Ana que é a mais distante quase 10 km 9,5 km Então aqui é o sítio do meu amigo Cicciroval pai de Cicciroval. E aqui é a placa indicando aí as distâncias dos demais sítios da zona rural pertencendo ao município de Malta que já pertence a Malta Lá na frente ali é Pão Ferrado meu amigo Cicciroval Agora vamos retornar e aquela placa ali está indicando o limite de municípios São José Pinharas né Malta São José Pinharas Vamos seguir aqui pela BR-230 porque hoje o nosso foco foi vir aqui mostrar para vocês alguns pontos da estrada que pertence ao município de São José Pinharas e que muitas construções foram realizadas naquela área ali né agora vamos vamos seguir agora aqui pela BR-230